Outra, a não ser o que está escrito em João 10, 10. O que é que está escrito em João 10, 10? Aprenda, João 10, 10. O ladrão a saber o diabo. Veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio na vida e vida com abundância. A gente tem que apresentar os dois lados da moeda. Então, de um lado eu entendo que o ladrão é o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. No outro lado eu encontro aquele que veio para dar vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? Alguém consegue entender? O que é vida com abundância? É uma vida cumprida. É uma vida longa. Está entendendo? Lembra de uma chuva? Está chovendo. É pouco. Mas é uma chuva abundante. Então é aquela chuva que demora dias e vai caindo e continua caindo. Esse é abundante. Deus não quer dar uma vida curta. Ele quer dar uma vida longa. Aleluia! Uma vida em abundância. Para todos aqueles que o aceitarem. Então, pegue bem essa mensagem que eu vou bater bem batido. Aleluia! Até Luno prega assim, ó. Tã! Tã! Não vou errar. De novo. Tã! Aleluia! O que é que a palavra é pesada? Mas é pensada. Mas é pensada. Quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Caminho significa o quê? Direção. 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 Caminho nos dá a certeza que chegaremos a algum lugar. Aleluia! Jesus está dizendo, eu sou a direção para uma pessoa que está sem direção. Conseguiu pegar? Você está andando a deriva. Você não sabe para onde vai. Pastor, é tanta igreja. Você tinha me perguntado. Pastor, é tanta igreja. E qual é que está sendo a gente sem direção? Tudo que está ligado a Cristo Jesus, leia João capítulo 15 ali, você vai ver que ele vai dizer, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador e toda vara que está em mim, essa dá frutos. Então, aquela que está enxertada em Cristo dá frutos. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou a videira verdadeira. Então, se está em Deus, irmão, vai dando frutos. Se está em Deus, alguma coisa está acontecendo. Então, Jesus está dizendo, eu sou o caminho. O caminho significa direção. Jesus quer dar direção. Para quem não tem ainda, direção. Porque não se engane. Eu vou falar, porque é importante eu dizer mais uma vez aqui. Não se engane. Ele não vem buscar quem tem a ele. Tire da sua cabeça esse negócio de achar. Eu tenho um Deus. Eu já vi aquelas pessoas que tem. Eu tenho um Deus, irmão. O bêbado tem Deus. O que usa a droga tem Deus. O que fuma o cigarro tem Deus. O que atropela alguém tem Deus. O que mata alguém tem Deus. Se você perguntar, eu vou no sistema prisional. Eu chego lá, tem cara que é reincidente. Que já está preso por três e quarta vez. E é assassino, serial, que já matou tantos. E aí eu digo, meu irmão. E como é que está aí? Hoje quer tomar uma decisão? Irmão, já tem um Deus já, irmão? De um provonto. Muito bem. Mas ele não quer servir Deus, não. Nós fizemos batismo em Formiga, em São João Belrei, em Contagem, na Nelson Gria, que são penitenciárias de Minas Gerais. Quem pesquisar vai saber do que eu estou falando. E fizemos trabalho no sistema prisional. E a gente chega até uns camaradas meio psicopatas, meio doidas de fato, que dizem que tem Deus. Então, ter Deus é muito superficial. Isso aí é fácil demais, é teórico. Agora, servir a Deus é que é algo difícil. E a pergunta é, porque Deus não vai vir buscar quem tem a Ele. Porque você está aprendendo aqui comigo que todo mundo tem Deus. Ele vai vir buscar quem serve a Ele. E o que é servir a Deus? É aí onde entra o Evangelho. É aí onde entra o quê? A sua santa e preciosa palavra. Porque quem serve a Deus usa a Bíblia como manual de fé e prática cristã. Se eu estou servindo a Deus, eu estou estudando a palavra. Eu estou meditando na palavra. Eu tenho uma liderança espiritual. Porque a Bíblia diz isso lá em Hebreus. Deixa eu ler rapidinho para os irmãos entenderem o meu raciocínio. Se eu estou servindo a Deus, eu estou engajado dentro dos fundamentos que o Evangelho instrui. Olha o que é que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas. Para que o faça com alegria e não gemendo. Por isso, vós não será útil. Então veja que Deus estabeleceu os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os profetas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Que Deus deu uns para pastores, evangelistas, mestres, doutores. Deus foi estabelecendo o ministério. Na vida de cada uma das pessoas que o buscam. Na vida de cada uma das pessoas que querem o servir. Então você, quando passa a servir a Deus, você não pode ser um indivíduo solto. Você tem que estar engrejado, você tem que estar agrupado a alguém, a alguma liderança. Para você ser monitorado espiritualmente. Para você receber a mentoria, para você receber o ensinamento da palavra de Deus. De conformidade ao Evangelho que Cristo Jesus pregoava aqui sobre essa terra. Então servir a Deus é basicamente isso. É tomar uma decisão de fé e coragem. É passar pelo ato do batismo. É entregar sua vida verdadeiramente a Deus. E abandonar as práticas que outrora era comum. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu mentia, já não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou subtrair mais. Então uma pessoa que escolhe servir a Deus, ele passa a viver uma nova vida com Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que assim que esse alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E agora tudo se fez novo. Então Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Mas não depende só de mim da igreja, depende de você abrir o seu coração. Depende de você permitir que ele faça morada em seu coração. Então observe que ele é direção. Para quem não tem direção, ele diz que eu sou um caminho. E significa dizer que quem não está no caminho, está sem direção. Está perdido. Imagina uma pessoa no deserto e não tem um caminho para ele andar. Onde ele vai parar? Vai ficar rodando. Não vai ter uma direção para chegar em algum lugar. Por quê? Porque falta ali um caminho. Foi por isso que Jesus disse, eu sou um caminho. Está perdido, entra nesse caminho. O que você se acha? É, eu estou pregando a Bíblia. Ele disse, eu sou um caminho. Aleluia. Aí ele disse, eu sou a... Verdade. Vamos tirar da cabeça essa filosofia. Vamos tirar da cabeça esse adagio. Esse pensamento de achar que todos os caminhos nos levam a Deus. Vamos parar com esse negócio. Porque não é todos os caminhos que nos levam a Deus. Só tem um caminho que nos leva a Deus. E qual é esse caminho, pastor? E eu sou bem categórico em dizer, Jesus Cristo de nossa terra. Aleluia. É o único caminho que pode levar ao verdadeiro, Jesus Cristo. Não existe outro. Você pode ir aí por aí, por outros caminhos. Mas saiba disso. Se não estiver ligado diretamente a Jesus, esse caminho é duvidoso. Esse caminho pode deixar alguns transtornos aí para você. E algumas decepções. Lá no final você vai ver que não chegou onde você queria. Porque só Jesus pode conduzir o homem a Deus. Ele disse, eu sou o caminho. Vamos lá que eu vou finalizar. Ele disse o que mais? Eu sou a verdade. A única verdade que existe absoluta é Jesus Cristo de Nazaré. É a verdade que liberta o homem. É a verdade que transforma o homem. Você sabia que em João capítulo de número 8 e versículo 44, óbvio, está escrito. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazê-lo. Porque ele é homicida e nunca se infirmou na verdade. E quando fala a mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e o pai da mentira. O que nós podemos entender é que um tem a verdade e o outro tem a mentira. Jesus, ele é... Isso é pronome pessoal. É como se ele estivesse batendo no peito e dizendo, eu sou a verdade. Então, pronome pessoal. Jesus é a verdade. Então, ele é o processador, patrocinador. Ele é o dono da verdade. Em contrapartida, ele está dizendo que o diabo é o quê? O pai da mentira. O diabo é aquele que usa a mente das pessoas para persuadir outras. O diabo é aquele que trabalha com a mentira. Então, no diabo não se encontra vestígios de verdade. Só se acha mentira. Então, se o diabo está dizendo, faz isso. Vai ali. Vai ali e saiba que tudo isso é um engano. Porque ele é mentiroso. Ele está colocando, às vezes, alguns pratos na sua frente. Mas o final, não tenha dúvida. É avargoso. É um final triste. Então, aceita nessa noite a verdade de Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo é a verdade. Aleluia. A Bíblia é sagrada. Diz em João capítulo 8, versículo 32. Ele diz, e conhecereis... A verdade. A verdade. A gente conhece de quase salteado João 8, versículo 32. Mas, na prática, a gente não sabe o que é essa verdade. Por quê? Veja bem. Eu provo isso. Quando está escrito João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única maneira que existe de conhecer alguém é se relacionando. A ausência do relacionamento é a ausência do conhecimento. Quem não se relaciona, não conhece. Ninguém conhece melhor essa jovem senhora do que o seu esposo, o Agnaldo Sampaio. Porque ambos se relacionam. Então, quando você estabelece um relacionamento, você conhece um ao outro. Se você não conversa comigo, não dialoga comigo, só me vê na rua de vez em quando, você pode falar que me conhece? Não. Você pode falar que sabe o meu nome, meu endereço. Que é o doido aí, canela de fogo, da barbona, cabelão e tal. Você pode falar assim, mas dizer eu conheço. Você não pode dizer que conhece. Por quê? Porque você só pode conhecer através de um relacionamento. Quando você se estabelece em relacionamento e você vai conversando com a gente, vai conversando, vai conversando. Aí você passa aí conhecendo. É igual um casal. O casal, quando ele já tem um tempo de vivência, até não andar, a batida do pé sem as almas. Ele está chegando aí. Já sabe quem é. Por quê? A convivência. Então, o relacionamento, ele gera conhecimento. Você conhece essa palavra que nós lemos, João 8, 32. Mas a pergunta é, e você está se relacionando com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? É aí onde está o X da questão. Porque, às vezes, o relacionamento que nós temos tido com Deus é mais ou menos só aquele mesmo. De manhã cedo, quando acorda, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Oh, Jesus, obrigado. Vamos lá. Vai para a batalha. Aí você nem esqueceu ali. Pronto. Deus só foi aquele momentinho ali que você falou com ele de manhã cedinho. Isso quando fala, viu? Quando fala. Aí, né? Quando é de noite. Oh, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Nem termina de conversar. Puf, já cai na cama, morreu. Acabou. Aí, como é que tu vai conhecer alguém que tu só mal fala de manhã e de noitinha? Está entendendo, irmão? Como alcançar uma libertação se eu não estabeleço relacionamento com ele? Tu está me entendendo, amado? O que é que nós estamos falando aqui? Culto de libertação. Deus pode libertar a gente de todo tipo de prisão espiritual. Mas nós precisamos nos relacionar mais com Deus. Nós precisamos criar uma aliança de intimidade. E a intimidade, ela produz afinidade, que é mais fundo ainda, uai. A intimidade é bom, mas a afinidade é melhor ainda. Aleluia, glória. A intimidade, ele te abraça. Na afinidade, ele faz você sentir o coração dele batendo. Lembra de João? Porque Jesus tinha quantos discípulos? Doze. A Bíblia diz que três eram mais chegados. Porque tinha intimidade. Quem eram os três que muito andavam com Jesus? Se você for ler os quatro de Rogério, você vai encontrar Pedro, Tiago e João. Mas tinha um, dentre os três, que era mais ainda íntimo. Quem era ele? João. Que Jesus pegou a cabeça dele e colocou no peito e disse, Só dos filhos de mulher, não nasceu um igual a esse aqui. É brincadeira? Ele foi o único que pôde sentir os batimentos cardíacos do seu coração, irmãos. Sabe o que significa isso? Ir além da intimidade. A intimidade com Deus é boa, mas a afinidade é melhor ainda, irmãos. Você não perde por buscar a Deus. Você não perde por se aproximar de Deus. Muito pelo contrário, você só tem a ganhar. Foi por isso que ele disse, vinde a mim. Mas, pastor, por que sempre tem que ser a gente que tem que dar o primeiro passo? Por que sempre tem que ser a gente que tem que caminhar até Jesus? Por quê? Mas não seria melhor se ele viesse até a gente? Irmãos, entenda isso. Por que tem que ser assim? Eu lhe explico. Sabe por quê? Senhoras e senhores, Por que Deus sem nós? Ele continua sem Deus. E nós sem Deus somos o quê? O padre compôs e disse, Jorge, O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada. Você está me entendendo? Por que a gente tem que dar o primeiro passo? Porque ele é soberano. Eu preciso dele. Eu dependo dele. Agora, ele? Quando ele está nervoso, até jumento ele usa para falar com o profeta. Quando ele está nervoso, ele diz, Eu corvo, vai lá e alimente o profeta. Ele leva pão e carne de manhã e pão e carne de noite. Ele manda e não é mandado. Ele é soberano, meu irmão. Nós que precisamos de Deus. Nós que precisamos dele. Ele pode tudo. Ele pode fazer tudo. Tudo está no controle de Deus. Está me entendendo? É por isso que nós que temos que vir até ele. Porque nós somos necessitados dele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Me ajude. Ele disse, em alto e bom som. Vinde a mim. Olha aí, se não é o passo. Olha se não é a gente que tem que dar o primeiro passo. Vinde a mim. Todos descansaram. Olha a expressão todos. Ele não está dizendo, vem só alguns aí. Ele está chamando a todos. A expressão todos é plenitude. Pode vir todos, todos. Vem. A mim, cansado, oprimido. Porque eu vos alivio. Aleluia. Não mais sobre vós, meu julgo. Aprendei de mim que sou vós ciumido de coração. Acharei descanso para vossas almas. Porque o meu julgo é suave e meu fardo é leve. É isso que Jesus faz. Lembra de um apóstolo Tiago capítulo 4, versículo 8. O que é que está escrito lá? Ele disse, chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós. Sempre tem que ser nós que tem que dar o primeiro passo. Eu não posso mais me alongar. Mas eu quero aqui nessa noite perguntar. Tem alguém nessa noite que quer dar o primeiro passo para Jesus? Hoje ele te chama. Não se engane. Eu vou olhar na batata do olho. O adversário das nossas almas. Ele não está de brincadeira. João 10, 10. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus colocou a frustração no plano do diabo. O tiro de Satanás saiu pela culatra. Voltou para ele. Porque Jesus colocou uma vírgula e disse. Eu vim para dar vida e vida com abundância. A escolha que faz é nós. Você sabe o plano dele, o projeto dele, o propósito dele. É não ir sozinho para a sua condenação. É levar o máximo de pessoas possível. Mas Jesus está aqui através do Evangelho. Nos trouxe lá do Estado de Minas Gerais. Deixe-me de comer queijo. Para vir comer a garajé. E está dizendo assim. Eu quero salvar a tua alma. Eu quero salvar a tua alma. Porque a pior prisão é a da alma. E tem gente aqui que está vivendo prisão de alma. E eu não quero apontar. Mas eu vejo muita gente. Que eu poderia... Mas eu não quero apontar. Mas eu quero só dizer para você. Ele é o único que pode libertar a tua alma da pressão. Você quer ler a Bíblia comigo? Abra a sua Bíblia em Salmos 142. E versículo de número 5. O que é que está escrito? O salmista disse. Tira a minha alma da prisão. Alma aprisionada só ele pode. Tem alguém nessa noite. Pastor, estou afastado. Mas hoje eu vou dar um pulo da cadeira. E vou entregar minha vida novamente a Jesus. Hoje ele te chama. Hoje ele está te dando uma oportunidade. Eu não quero lhe assustar. Não me queira mal. Mas essa jovem daria tudo para estar aqui, Aguinaldo. Ela queria de fato poder estar na igreja. Ela mandou uma foto chorando. E a moça, você quer voltar? E ela, sim. Mas não deu tempo ir para a igreja. Ela teve uma vida ceifada. Às vezes nós podemos até não perder nossa vida material. Mas a nossa vida espiritual está sendo atingida. Atacada. E o inimigo está te escravizando em algo. E você não adianta ir lá. Psicólogo é bom. Eu estudo um pouquinho sobre psicologia. Quem sabe um dia nós não conseguimos fazer uma faculdade de psicologia. É bom. Mas não resolve. É uma mensagem de alta ajuda. A psiquiatria também é boa. Mas não é a solução definitiva. Porque qual é a solução definitiva? Jesus Cristo. Aleluia. A moça estava com a psiquiatra tomando a taja preta. Mas o dia que Jesus disse assim. A partir de hoje tu não vai tomar mais. Acabou o psiquiatra e obedeceu a voz de Deus. E ele disse. Olha, a partir de hoje tu não bebe mais, mulher, desse remédio. Porque ele é a solução definitiva. Se você quer um paliativo. Eu aconselho. Um psicólogo, claro. Ele vai ajudar bastante. Se você quer um paliativo, psiquiatra, melhor ainda. Porque é mais elevado do que a psicologia. Melhor ainda. Agora se tu quer uma solução definitiva. Aí eu digo. Vem pra Jesus. Tá bom? A mensagem dessa. Clara assim. Desse jeito. Só vem quem não quer. Porque tá clara demais. Diga assim. É forte. Tá igual essa parede aqui. Aí ó. Clara, clara. Igual essa luz aqui. Diga assim. É forte. Tá me entendendo, amado? Jesus tá chamando a gente. Jesus tá nos convidando. Hoje é noite de salvação. Tem alguém? Ao fim dar o labor dessa vida. Quando a morte ao teu lado chega. Não quero lhe assustar. Mais luz. Que destina de ter tua alma. Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vou deixar pra amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. O que é que ela fez? Tu procuras a paz nesse mundo. Quero dinheiro, quero droga, amigos. Em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Tem alguém nessa noite? Glória a Deus. Jesus te chama. Se não tem, que Deus possa abençoar. Que Deus possa multiplicar as oportunidades. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Amém. Coloque sobre os seus pés o nome de Jesus. E vamos fazer mais uma oração. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós não podemos conduzir o trabalho sem fazer o apelo. Porque faz parte da obra missionária. Toda pregação vem acompanhada de um convite. E esse convite que vos faço não é para servir a placa denominacional Carruagem de Fogo. É servir a Jesus Cristo de Nossa Senhora. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Coloca as suas duas mãos na cabeça. Aleluia. Quem está fora, por favor, entra aí. Entra aí porque... Aleluia. Nós vamos fazer a última oração nessa noite. Toda aflição. Toda investida do mal. Contra a sua vida. Deus, Ele joga por terra. Por favor, filha. Quem puder entrar, entra aí. Isso. Muito bem. Amém. A obediência gera a bênção. Amém, meus irmãos? Deus é Deus. Não tenha medo, não. Feche os seus olhinhos, por favor. Tá, meu amado? Minha amada. O nosso chefe é maior. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso. O leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui nesse meio. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 18, versículo 22, que aonde tiver dois ou três reunido em meu nome. Eu não estou na direita, nem na esquerda, nem na frente, nem na retaguarda. Eu estou no meio. Amém? Ele está aqui no meio nessa noite. O inimigo tem pelejado contra a tua vida, contra a tua família. Eu vejo casas aqui, lares que o inimigo está querendo destruir, está capaz de combandar a sébia. Todo dia do nada está desencandeando uma confusão lá dentro da sua casa. É o inimigo agindo para querer trazer, aleluia, um desespero sobre a sua vida, sobre o seu coração. Segura aí, viu? Em nome de Jesus. Deus já está libertando. Todo dia é uma ação espiritual contra a tua vida, contra a tua casa. E você do nada está entendendo que algo está errado. Você tem pedido assim, clamado, sangue de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia. Por que isso? E eu quero lhe dizer, isso é a ação espiritual. Não se engane, o mal não respeita, apenas me fala. Eu vou destruir. Comandará baixando a candoreva sob érga. Mas essa noite ele vai bater em retirada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o poder de Deus é superior ao poder do inimigo. E esse mal que peleja contra a tua casa, contra a tua família, não vai prevalecer. Essa noite o poder de Deus está indo te encontrar a tua casa. E Deus vai jogar por terra esse espírito de confusão que está lá na tua casa. Que do nada tu está discutindo com teu marido, discutindo com tua esposa. E Satanás rindo da situação. Pega teus pulando lá, cabeça rachada. Em nome de Jesus vai recebendo fogo aí agora. Vai caindo por terra aí agora, em nome de Jesus. Cai por terra toda a força espiritual. Cai por terra aí agora, em nome de Jesus de Nazaré. Nós te damos uma ordem na autoridade que é na palavra. Em nome de Jesus de Nazaré. Pega todo teus pulando contra a casa dela, a família dela. Em nome de Jesus aí agora. Eu te dou uma ordem no alto da cabeça, a planta dos pés, na pele, na carne, no oixo. No nervo, na carne, no sangue. Pula pra fora aí, cabeça rachada. Vai saindo aí agora, em nome de Jesus. Vai saindo aí agora, em nome de Jesus. O mundo do cemitério. Pomba gira cigana, entidade que atua na mente da pessoa. Perturbando a sensualidade, a sexualidade. Pega teus pulando aí agora. Agora, em nome de Jesus de Nazaré. Vai saindo. Vai pegando todo teus mulambo. Vai caindo por terra aí agora. Em nome de Jesus. Comandará, sebe, candará, bandará, gássia. Em nome de Jesus. Vai queimando aí agora, meu Deus. Vai desfazendo aí agora. Pode soltar, não pega não. Em nome de Jesus, meu Deus. Vai queimando aí agora. Não tenha medo. Fecha os olhos. Vai queimando aí agora, meu Pai. Toda obra. Vai desfazendo aí agora, meu Deus. Toda investida do diabo. Eu dou uma ordem aí agora. Salta pra fora, cabeça rachada. Pega teus mulambo aí agora. Vai saindo em nome de Jesus. Vai saindo. Vai saindo em nome de Jesus. Pega todo teus mulambo. Vai caindo por terra. Eu te dou uma ordem. Não resisto ao poder da palavra. Não resisto ao poder da oração. Nós te rejeitamos. Nós te damos uma ordem agora. Salta pra fora, cabeça rachada. Vai saindo agora. Vai saindo agora. Em nome de Jesus. Obulum do cemitério. Vai saindo agora. Em nome de Jesus. É pilintra. Vai saindo agora. Vai saindo agora. Dá teu grito de derrota. Sai aí agora. Em nome de Jesus. Não resista ao poder da oração. Pega teus mulambo aí agora. Em nome de Jesus. Vai queimando, meu Deus. Vai queimando aí, meu Pai. Do alto da cabeça. Planta dos pés. Lá no quarto dela. Na casa dela. Na cozinha. Na varanda. Meu Deus. No que tal. Toda obra agora. Toda sombra. Todo vulto. Toda obra do mal agora. Todas vozes que ela vem ouvindo. Vai queimando aí agora. Eu dou uma ordem. Na autoridade. Que é na tua palavra. Queima aí agora. Meu Deus. Em nome de Jesus. Manda mais fogo aí agora. Vai queimando mais fogo. Mais fogo aí agora. Segura. Comandarabaxandarabacandarabia. Fecha os olhos. Meu Deus. Começa a passar aí agora, meu Pai. Do alto da cabeça. Planta dos pés. Passa, meu Deus. Aí agora. Em nome de Jesus. Eu vou contar até três. E vai ter gente que não vai aguentar o poder da revelação agora. Comandarabaxandarabacandarabandai. Meu Deus e meu Pai. Queima aí agora, Pai. Do alto da cabeça. Planta dos pés. Vai queimando aí agora. Eu dou uma ordem. Aí agora. Adiucalabaxandarabacai. Meu Deus e meu Pai. Vai queimando aí agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Todo Espírito. Meu Pai que atuou essa semana. Meu Deus que passou. Dizendo que ia deixá-la louca. Dizendo que ia deixá-la depressiva. Eu dou uma ordem agora, dois. Comandarasebicandarabandai. Olha aí. Segura. Vai queimando aí agora. Em nome de Jesus. Comece a balançar aí, Espírito Santo. Vai queimando aí agora. Mais forte. Olha como Deus trabalha. Mais forte. Vai balançando aí. Comandarabaxandarabacandarabia. Em nome de Jesus. Espírito de depressão. De pânico. Eu te dou uma ordem. Segura. Queima aí, meu Pai. Aí balançando aí agora. Espírito Santo. Vai queimando aí mais forte. Comandabade. Comandarasebia. Dois. Comandédea. Segura aí. Decamadikelevade. Comandarasebia. Não vai aguentar ficar de pé. Já está passando mal. Queima. Queima aí agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Comandai. Comandarasebicandarasebia. Fecha os olhos. Dois. Ergue neve. Assuminai. Comandarassai. Pega teus mulamba aí agora. Vai saindo em nome de Jesus. Dois e meio. Começa a queimar aí agora. Mais forte. Espírito Santo. Mais forte. Vai queimando aí. Mais forte. Dois e meio. Eu dou uma ordem. Na autoridade. Cá no nome de Jesus. Queda aí, demônio. Em nome de Jesus. Vai queimando aí, meu Pai. Vai queimando aí, meu Deus. Agora. Meu Deus. Obra de macumbarió. De feitiçaria. Obra de fudor. De magia negra. Trabalho feito na cachoeira. Em terra de cemitério. Vai queimando aí agora. Segura aí. Segura aí. Na de calabaxandarabacaí. Em nome de Jesus. Agora. Vai saindo desse corpo aí agora. Toda obra. Toda mandinga. Todo trabalho feito. Toda maldição mandada. Maldição proferida. Trabalho entregue na cachoeira. Trabalho entregue na mata. Eu te dou a ordem agora. Na de calabaxandarabacaí. Na de calabaxandarabacaí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dois e meio. Em nome de Jesus. Segura. Vai cair. Em nome de Jesus. É de comandaracebicandarabanaí. Toca agora do alto da cabeça. A planta dos pés. Três. Três. Comandar. Comandar. Camandicalabaxandarabacaí. Queima aí meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não resista. O poder da oração. Pega todo o teu esmulando. Vai embora. Em nome de Jesus. De Nazaré. Eu te dou a ordem. Pega todo o teu esmulando aí agora. Vai embora. Em nome de Jesus. De Nazaré. Nós te damos uma ordem. Não resiste o poder da oração. Pega teu esmulando agora. Salta para fora aí. Cabeça rachada. Salta para fora aí agora. Em nome de Jesus. Tu que vem atuando contra a vida dela. Tu que vem lançando dores no corpo dela. Comandarabaxandarabacai. Salta para fora aí. Cabeça rachada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai caindo por terra. Vai perdendo duas forças. Em nome de Jesus. De Nazaré. Essa semana. Tu perturbou a mente dela. Essa semana. Tu falou para ela ir embora. Dessa cidade. Pega teu esmulando. Dá de camandaragácia. Queima. Queima meu Deus. Queima. Queima meu Deus. Manda mais fogo. Vai queimando aí agora pai. Vai queimando meu Deus. Comandaracebicandarabia. Vai queimando meu Deus. Em nome de Jesus. Toda a entidade que tem atuado contra a vida dela agora. Eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus. De Nazaré. Pega teu esmulomba. E agora. Em nome de Jesus. Vai saindo agora. Vai saindo agora. Em nome de Jesus. Nós te rejeitamos. Te repreendemos. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça. A planta dos pés. Do que vem pelejando contra a vida dela. Do que vem pelejando contra a vida dela. Do que não vem deixando ela dormir direito. Deus revelou. Segura aí. Enxu tranqueira. Abade comandaracebicalabachandarai. Pega teu esmulomba. E agora. Vai saindo em nome de Jesus. Perturbação da madrugada. Eu te rejeito. Eu te dou uma ordem. Pega teu esmulomba. E agora. 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 Em nome de Jesus. Vai saindo. Em nome de Jesus. Tu que age na madrugada. Eu te dou uma ordem. Sai. Em nome de Jesus. Comandaracebicalabandai. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça. A planta dos pés. Em nome de Jesus. De Nazaré. Tu que tá fazendo é louvivozes. Vozes vevultas em gosto. Comandarabachandarabacandarabia. Aí quem manda aí agora. Meu pai. Todo em gosto. Em nome de Jesus. Eu te rejeito. Pega teu esmulomba. E agora. Vai saindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De Nazaré. Eu te dou uma ordem. Pega todo teu esmulomba. E agora. Salta meu pé derrotado. Em nome de Jesus. Comandaracebicalabia. Em nome de Jesus. Deixa a vida dele em paz agora. Eu te dou uma ordem. Quieto. Em nome de Jesus. Salta. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Salta. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Candade. Calabachandarai. Todo em gosto. Que vem perturbando essas vidas agora pai. Eu dou uma ordem. Na autoridade que há no teu nome. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça. A planta dos pés. Amandarabaxandarabacai. Em nome de Jesus. Sai. Quem pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão na cabeça dela. Irmã Francis Leide. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alá vachandacandarebandarassai. Tergneviassuminai. Conterrete. O reformandagias. Tuikelepate. Copeface. Quebede. Quebede. Comanuki. Ofome neguiasterebandarassai. Pega todo o teu smulambo. Em nome de Jesus. De Nazarem. Em nome de Jesus Ajuda ela a levantar E aplaude e glorifica O nome do Senhor Aplaude e glorifica Pega nas pernas Meu pai Tira toda a dor agora Em nome de Jesus Amém Quem sentiu peso na nuca Quem sentiu a tonteira Quem mais? Pode levantar a mão aí Peso na nuca, tonteira As pernas bamba Ânsia de vômito Pode levantar a mão Quem sentiu sintomas Quem sentiu Calafrios Pode levantar a mão assim Eu posso afirmar da parte de Deus Que hoje Deus fez o primeiro trabalho De libertação Aleluia 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 Canavá Que comandara Deus é Deus Aleluia Aleluia Agora que eu estava Quem estava do meu lado Veio A sua mulher molhava Molhava De tanto suor Deus fazendo a limpeza amém? Glória a Deus Aleluia Aleluia, Glória a Deus E o papai está dizendo precisa de Jesus Cristo precisa, precisa porque está passando para as crianças o papai está dizendo eu vou te carregá no colo mas tu quer te me aceitar e não tu vai me acertar Abaixa, Abaia Abaixa, Abaia Cabela se roda, mas tu vai me aceitar primeiro Abaixa, Abaia Abaixa, Abaia Aceita Jesus Cristo Jesus, Jesus te ama tu é linda, maravilhosa mas o papai falou tua casa é brilhante, mas eu não te conheço mas o papai falou filha, fala para o meu povo que não tem moradia e o papai é o meu eu coloquei ele diante de mim eu coloquei ele diante de mim para ganhar o povo de mundo novo Aleluia Aleluia Jesus, 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 Jesus e ele está te mirando Abaia Oh, Abaixa, Abaia ele está dizendo teus pés estão cheios de formiga podre Abaixa, Abaia Abaixa, Abaia mas ele falou eu posso eu posso eu tiro eu dou vida e eu estou de novo Aleluia papai do céu falou eu sou o Deus que cura Aleluia o Deus que fala em mistério e o Deus que está dizendo eu estou com este homem na cidade mas ele vai sair desta cidade para ir para outra cidade ainda aquele que não me aceita por dor vai ser por Araba Abaixa, Abaia eu vou tirar ele com o castante desta cidade a cidade tem luz de Deus e ele falou eu sou contigo, diga Aleluia Glória Abaixa, Abaia Abaixa, Abaia Abaixa, Abaia Amém, Deus Amém o papai me preparou tu está brilhando, princesa o que preparou a prato foi cilada Abaixa, Abaia mas o papai visitou o teu lar Abaixa, Abaixa mas ele te ama Glória a Deus Amém Amém, irmãos quem pode aplaudir Jesus aplauda o que vai assistir ele vai fazer programa programa de prostituição Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém, irmãos Amém nós estamos aí numa grande obra eu não posso dizer que minha vida aqui é semente que Deus é que sabe de tudo né nós estamos aí com um projeto grande Amém e essa obra é uma obra missionária é uma obra que vai desencadear em todas as regiões Amém, irmãos mas não tenha medo escute não tenha medo a profecia escuta isso aqui aprenda aprenda a Bíblia porque quem não entende a Bíblia fica desculpa a expressão fica doido e agora o pastor falou escute aprenda a Bíblia segura segura é vômito é vômito é vômito é treva na cidade segura viu, irmão por favor observe aqui aprenda a Bíblia quando você estuda a palavra de Deus você tem direção da palavra de Deus amém quem não entende Bíblia não estuda a palavra fica quantas pessoas já chegam a mim pastor me falaram isso e tal e tal apavorando e digo irmão aquieta teu coração não funciona assim ah porque então a pessoa criou uma situação observe bem profecia da parte de Deus eu costumo dizer que ninguém é obrigado a profetizar mas se profetizar tem que se responsabilizar pela palavra que entrega é porque não é brincadeira as coisas de Deus é séria é santa e é pura e Deus não é brinquedo existe um termo que se usam que dizem se você vê Deus brincando é delicade de Deus né eu viajei bastante com os DVD de pregação viajando pregando o evangelho em tantos lugares e diversos cultos que você imaginar em culto de vaso em culto de profeta culto do tabernáculo culto do avivamento tudo que você imaginar e já peguemos todo tipo de vaso que você imaginar vaso de todo jeito não é isso? então observe a profecia ela tem quantos pilares? três e ela tem que trabalhar em cima disso ela tem que gerar edificação segundo consolo terceiro exortação vamos aprender? a profecia diga comigo a profecia ela tem três pilares ela exorta consola e edifica ter sensibilidade ou não lembra de Gênesis capítulo 6 e tal mas o povo não deu muita ideia não chamou de doido de tudo que você imaginar a verdade é que no capítulo 7 Deus disse Noé entra tu e a tua família Deus avisou o povo não quis Deus deu vitória para Noé e a família dele ah Deus é perverso é ruim é cruel não Deus avisa primeiro antes de qualquer situação acontecer lembra de Gênesis capítulo 19 Sodoma e Gomorra Deus falou vou destruir com fogo dois anjos não eram até a casa de Abraão e Ló e falou sai da cidade porque vai cair fogo aí não destrui tudo avisa o povo avisou o povo mas os socorridas não deram ouvido o que aconteceu Deus poupou apenas Jó perdão Ló Abraão e as famílias e a esposa de Ló foi lá para trás e virou tempero com a estátua de sal porque a ordem foi vamos embora e nem para trás ela foi curiosa a olhar e virou estátua de sal então Deus primeiro usou misericórdia para depois vir o juízo lembra de Nínive Deus levantou um profeta chamado Jonas e disse vai lá Jonas proclama contra ela que 40 dias Nínive vai ser destruída Jonas pegou 40 dias Nínive vai ser destruída o povo deu o ouvido e o que aconteceu Deus poupou a cidade Deus sempre vai falar algo aqui culto como esse você tem que estar preparado porque esse aqui não é culto de gente e esse negocinho com desculpa da expressão que nem chove nem mal é bem que tem gente que tem oração tem gente que busca Deus tem gente que tem vida com Deus então se vem já venha preparado porque Deus vai falar quem crê de não crê não tenha medo Deus fala Deus chama a atenção da gente porque Ele ama a gente assim como um pai chama um filho atenção a quem quer bem assim é Deus também Deus diz vem filhinha hoje é teu dia vem mas não quer tudo bem mas o papai chamou depois não reclama com o papai está entendendo a coisa é muito séria então isso não é brincadeira a obra de Deus é muito séria eu vivo isso aí há 22 anos e digo para a irmã da equipe presente também não seja por força nem por violência não seja por medo porque Deus também vai causar medo para você vir por medo porque quem vem por medo medo é passageiro depois o medo passa volta mesmo a vida de novo não venha por medo venha mesmo quando você quer tomar decisão você vir a Deus pronto vem está sentindo no seu coração o desejo quer entrar nessa caminhada quer servir a Deus mesmo venha está entendendo a passão mas ainda não está preparada peça a Deus que ele dê mais oportunidade ele vai dar amém glória a Deus eu quero nessa noite em nome de Jesus fazer a oração fechando essa parte agradecer os visitantes tem pessoas novas hoje conosco não é? no Edi Bruna está ali a Morena você de cabelo curto que tem os filhos a Paula isso esteve conosco no curto não foi filhinha e também a jovem do seu lado Marielle Deus abençoe também está a Morena lá fora por favor Nilde ó que chique é o nome da minha sogra ela é o Nilde mas é o Nilde todo parentesco está a Ney aí conosco também conosco a Cristina que boa a senhora também que é a primeira vez hoje aí muito bem aqui na casa na casa de Bruna ela teve outro foi? a dona Silvinha e também está conosco nosso irmão Jorge a primeira vez aqui participando do culto na Brasília e também o garotão aqui é o Vitor amém pessoal? diga a glória a Deus Deus tem um projeto lindo para cada um de nós não tenha dúvida disso levante suas mãos nos céus como símbolo de agradecimento e vamos orar agradecendo a Deus também quero agradecer aqui a carruagem que marca a presença conosco Adriano Francis Leite Maria Pancida o Pequeno Ariel e também Cadela a gestante a Sama amém pessoal? amém se você quiser uma oração após o final aqui a gente ora por você amém? vamos fechar? amado Deus eterno Pai obrigado ó Deus pela noite de hoje pela vida de cada pessoa aqui presente obrigado pela vida meu Deus amado de Bruna que cedeu esse espaço sua casa para que pudéssemos cultuar o teu nome Pai Deus cobre com teu sangue a família de Bruna abençoa também ó Deus a vida da sua mãe do Eide do seu pai Deus cobre Arlenio abençoa também a vida da jovem a Clara meu Deus toma em tuas mãos essa família Deus toma em tuas mãos cada família aqui representada Deus continue abençoando a vida do irmão Aguinaldo Sampaio da sua esposa ele disponibilizou esse instrumento de som Pai que o Senhor possa estar abençoando ele retribuindo com muitas bênçãos dá uma noite de paz a todos uma noite de tranquilidade uma noite tranquila Pai que toda insônia pesadelo perturbação vai embora em nome de Jesus Pai nós oramos abençoando este povo e declarando as tuas bênçãos sobre este povo e sobre o bairro Brasília em nome de Jesus você diga amém você diga graças a Deus vamos dar um brado de vitória eu falo a primeira palavra e você fala a segunda mas pode metralhar não tenha medo não viu se Deus é por nós quem será por nós agindo Deus quem impedirá tudo posso o Senhor é meu pastor aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a vitória é nossa é o sangue de Jesus a vitória é nossa é o sangue de Jesus pode aplaudir Jesus em nome de Jesus Deus abençoe todos em nome de Jesus Deus abençoe irmãos que nos assistem pelo Facebook Deus abençoe